Bom, vamos criar aqui algumas relações entre as peças. Então, por exemplo, eu preciso colocar esse pino aqui dentro dessa peça, criar uma relação então de concentricidade em relação ao pino. E também é preciso que ele fique rente a essa superfície aqui. Vamos ver como que nós podemos fazer isso aqui. Aqui em restringir, aí tem as opções aqui de restrição. Então, eu vou criar primeiro uma restrição só para a gente entender como funciona. Essa aqui é de coincidente. Aí eu vou criar uma restrição assim. Eu seleciono essa face e seleciono essa face aqui. O que ele está fazendo aqui, só para a gente entender? Ele deixou uma face, eu vou dar um ok aqui. Coincidente com aquela face ali. É isso que ele fez. Então, ele tem aqui os outros movimentos, né? Ela está uma peça solta com respeito aos graus de liberdade. Só ela está uma restrita a outra. Então, essa é o que a gente chama de restrição de coincidência de uma face com a outra. Vamos ver uma outra opção aqui de restrição. Vamos... Quero deixar ele concêntrico aqui com esse furo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Então, eu vou criar nessa face, ó. Aparece aquele eixo ali, tá vendo? Uma seta. E aí eu vou criar também aqui, ó. E também aparece aquele eixo lá. Deixei uma peça aqui concêntrica com a outra. Aí tem algumas opções, soluções que eles colocam aqui, ó. Oposta. Essa aqui é alinhado e essa aqui é concentra. Então, dependendo da sua montagem, a gente consegue ir mexendo aqui e dando outras soluções aqui para a nossa peça. Aquele tá travado que eu fiz o de coincidência aqui primeiro, né? Então, eu vou dar um aplicar aqui, ó. E aí ele ficou, agora, concêntrico ali, ó. Com aquele furo. Eu posso editar, né? Ele ficou coincidente. Eu vou fazer assim, só para ficar um pouquinho mais fácil aqui, eu vou travar essa peça, ó. E toda a montagem, a gente precisa de uma peça assim, ela fique fixa, né? E as outras, a gente vai criar relação entre essa peça fixa. Então, eu vou clicar aqui no botão direito e vou fixar aqui, ó. Fixado. E aí, agora eu não consigo mexer, ó. Mais esse conjunto, ó. Esse aqui eu consigo e esse não. E como esse aqui tá fixado em relação a essa, também ele ficou travado. Eu não consigo mexer nessa peça aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aonde que eu criei essas relações, ó. Do lado esquerdo aqui, superior, eu tenho aqui as relações de coincidência que foi criada. E essa coincidência 1 e a 2 aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou suprimir aqui, ó. Suprimir a primeira aqui, ó. Suprimir. Podia excluir também, né? Eu vou suprimir. Agora, ó. Ele está concêntrico lá no eixo, ó. Mas ele perdeu aquele coincidente aqui com a face, entendeu? Então, é isso, ó. Ficou consciente e perdeu a coincidência. Agora, eu vou criar dessa face pra essa aqui. Vou falar que eles são coincidentes, ó. Vou clicar, então, agora aqui, ó. Restringir. E vou clicar nesse primeiro botão aqui, né? E vou clicar aqui, ó. Nessa face e nessa, ó. E vou inverter aqui o sentido aqui, ó. Ó. Invertir. Aplicar, ó. Ok. Agora, ela ficou lá dentro da peça. Agora, ela está totalmente travada o eixo lá, ó. Porque ele ficou, é, concêntrico, né? E ficou ainda coincidente com essa face. Então, vamos supor que a gente quer colocar, então, essa peça aqui dentro, ó. Essa roda aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Restringir, ó. Aí, tem uma outra opção agora aqui, que eu quero mostrar pra vocês, que é essa aqui, de inserir. Essa inserir, ela vai criar o que seria equivalente a mais de uma restrição. Ela vai criar tanto de concêntrico, quanto de coincidente com a aresta que eu vou selecionar. Então, eu quero selecionar aqui, ó. Esta aresta aqui, ó. Desse furo, ó. Tá? Então, vou selecionar a aresta. E vou selecionar aqui, ó. Esta aresta aqui, ó. Aí, o que que ele fez, ó. Vamos dar um ok aqui, ó. Aplicar, ok. Fechar. Ele já ficou, é, tanto concêntrico, quanto coincidente. E ainda permite aqui, então, eu girar essa peça aqui, ó. Deixa eu virar aqui, só pra ficar melhor pra visualizar lá. Então, ela só permite, é só o giro, ó. Eu não consigo aqui subir e descer essa peça, nem movimentar pros lados. Ela ficou concêntrico, ó. E girando. Então, essas aqui são algumas opções, né, da parte aqui de, da montagem que a gente precisa fazer, tá? Tem outras aqui, né, que a gente vai explorando de acordo com o conteúdo. Por exemplo, eu posso fazer uma restrição, aqui, angular de uma peça, né. De uma face em relação, quero essa face aqui com uma distância angular dessa peça aqui, ó, né. E esse determino, eu quero que elas fiquem noventa graus, né, uma em relação a outra ali, ó. Criei um ângulo aqui, ó. Noventa graus, uma em relação a outra. Clicar, ó. Ela, eu consigo movimentar essa peça, mas ela sempre vai tá, ó, noventa, essa face, né, noventa graus em relação a essa. Deixa eu movimentar aí, só. Ó lá. Eu consigo movimentar, então essa face, ela tá sempre noventa graus em relação a essa que eu selecionei aqui, ok? Outras formas aqui de restringir, aqui tem a opção de a gente restringir de modo simétrico. O que que seria esse modo simétrico aqui, né? Eu quero deixar essa peça, ó, em relação a essa, simétrica, né, na movimentação dela. Eu crio um plano entre elas, né, e falo que elas são simétricas. Vamos ver onde que está aqui os nossos planos. Vamos ver se eu consigo utilizar aqui, só pra exemplificar pra vocês. Então, assim como nas peças, nós também, na montagem, nós temos aqui o nosso plano YZ, o XZ e o XY, tá vendo? Então, eu quero deixar simétricas as peças em relação a esse plano aqui, ó, o XD, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, então vem aqui na restringir, ó, simetria, ó, e aí eu vou selecionando aqui, ó, conforme tá indicando aqui, ó. Esse aqui vai ser a primeira seleção, a segunda, e esse aqui o plano de simetria, que vai ser o plano lá, o XY, né? Eu vou clicar aqui, ó, nessa face, depois eu vou dar uma giradinha aqui, ó, é só apertar a rodinha aí do mouse e segurar o Shift. Aí eu vou clicar nessa face, e agora qual que é o meu plano de simetria, ó, é esse aqui, ó, o XZ, tá? Ó, agora eu tenho uma peça simétrica em relação a outra, ó, ó, tá vendo? Não, ficou exatamente simétrica ali. Aqui ela tá solta, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar a fixação dessa daqui, ó, pra ficar mais fácil pra gente analisar a simetria aqui, ó. Ó o que acontece, ó. Quando eu movimento aqui uma em relação a outra, em relação àquele plano que tá aqui no meio, né, ó, que é o XD, ó. Elas são, ó, simétricas, ó, ela vem em costas de criado. Então isso aqui pode ser interessante em alguma montagem, né, de algum conjunto que você precisa ter alguma movimentação e dos dois lados precisa movimentar ao mesmo tempo, tá? Então essa seria mais uma opção aqui das nossas restrições, tá? Tem um outro aqui que chama tangente, né, quando você quer tangenciar aqui uma face, né, cilíndrica, né, ou uma face plana, né. Vamos supor essas rodas aqui, né, ó. Eu quero que essa superfície aqui cilíndrica, vou pegar essa aqui, seja tangente a essa face aqui. Vamos pegar aqui como exemplo, ó, ó. Aí ele faz isso, né, ó, deixar tangente, tá? Então esse é um outro exemplo aqui. Bom, acho que a gente explorou bem aqui essas restrições, então vamos trabalhar essas restrições já num conjunto mesmo aqui, tá?